E a chuva já chegou ao estado principalmente na fronteira oeste, mas não houve registro de estrago segundo os bombeiros. Chove forte, mas sem vento. Então vamos saber agora como o tempo vai se comportar amanhã. É preciso ficar atento, pois essa instabilidade que chegou ao estado hoje ganha intensidade nesta quarta-feira. O céu se mantém nublado e a chuva atinge todas as regiões. E há possibilidade de fortes rajadas de vento e queda de granizo, principalmente na metade norte. Mas mesmo com toda essa água, a sensação de abafamento predomina. Em Porto Alegre chove logo pela manhã, quando os termômetros marcam 20 graus. As pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas no litoral norte. Em Tramandaí, faz 29 graus. Risco de temporais também no noroeste. Máxima de 26 em Ijuí. No centro do estado, o dia será chuvoso, com mínima de 21 em Santa Maria. E no oeste gaúcho, não será diferente. Alegrete pode ter grandes volumes de precipitação. A máxima atinge os 29 graus. O Jornal da TVE agora faz um alerta importante. A proliferação de abelhas na primavera é um dos problemas da estação das flores. E mesmo quem mora nas grandes cidades, como em Porto Alegre, deve ficar atento. Estamos em uma época de migração desses insetos. E por isso, as abelhas buscam novos lugares para construir a colmeia. É com a chegada de uma das estações mais quentes do ano que o perigo aumenta, pois a população de abelhas dentro das colmeias cresce. E para garantir a sobrevivência, uma parte dos insetos inicia um processo de migração. O destino, muitas vezes, são as praças e residências em centros urbanos. Esse ninho já instalado com favos, com cria, ele tem um sistema defensivo. Então, quando tu entra naquele raio de ação de segurança daquela colônia, é que ocorrem os acidentes. Às vezes, a gurizada passa tirando pedra, às vezes passa uma máquina fazendo barulho por perto, ou alguém interfere diretamente, elas tentam se defender. Nessa defesa, para nós, é uma agressão. A primeira coisa, assim, é não entrar em pânico, né? Manter a tranquilidade, a calma ali, de repente, uma picada de abelha não vai ser tão nociva quanto a manifestação de todo o enxame. Então, a pessoa não pode se bater, não pode emitir grandes ruídos, sair berrando, porque a abelha é muito sensível à questão do barulho. Ela se torna mais agressiva, então ela se aproxima. Nesta época do ano, é comum solicitar o serviço dos bombeiros e apicultores para a retirada desses insetos que constroem suas colmeias em meio à vida urbana. Remover ou queimar os enxames por conta própria envolve sérios riscos, alertam os especialistas. Quando ela estiver alojada em uma residência, num local alto, que nós não recomendamos a remoção por parte do morador, porque a abelha, ela deixa de ser o maior risco. O maior risco vai ser da queda, da tentativa de remoção dela, da questão do local onde ela está alojada. O risco é muito grande, já teve até uma questão de ataque, ela está dentro da minha residência. Aciona o 193, o bombeiro vai fazer algumas recomendações, vai fazer algumas perguntas. E no caso de ele se deslocar até o local, ele vai fazer a remoção dos insetos. Atualmente, o serviço de remoção de enxame em vias públicas, praças e parques, é feito de forma particular pela Associação dos Apicultores do Estado. E há uma cobrança de uma taxa, mas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e também da Indústria e Comércio estão tentando fechar um acordo para reativar o convênio com a associação. E lembrando, quem precisar de ajuda dos bombeiros, o telefone é 193. Alunos de publicidade e propaganda de uma universidade de Porto Alegre criaram uma campanha destinada aos bairros boêmios da cidade, em especial à Cidade Baixa. A campanha combate o hábito de algumas pessoas de fazer xixi na rua. A criatividade dessas alunas do curso de publicidade e propaganda é sobre um assunto que pouco se vê, mas cheira. A urina de gente que acha que as ruas da capital são mictórios ao ar livre. A gente tinha que criar uma guerrilha social, que fosse um assunto que impactasse a sociedade imediatamente. Então, a gente pensou em diversos assuntos que fossem de conscientização para as pessoas e acabamos chegando nesse assunto que, para jovens da nossa cidade, na Cidade Baixa, é muito visível. Se tornou um hábito muito comum em todos. Desde pequenas, as pessoas já têm o intuito de que, ah, vai lá, faz xixi, não tem problema, vai lá, molha a graminha, tem aquela brincadeira. Nos meninos, principalmente, assim, e aí quando cresce, continua mantendo esse hábito, assim, infelizmente, né? Que é um hábito constrangedor para quem está passando e fora o mal que isso causa, assim, o cheiro que é horrível, assim. Os cartazes do grupo foram colocados em locais estratégicos na Cidade Baixa, em muros atrativos para quem pensa em dar aquela paradinha. Eu achei muito interessante porque, realmente, a Cidade Baixa é um lugar tão legal, assim, para os jovens, que eu acho legal, assim, preservar, sabe? Eu acho também que tinham que fazer um trabalho diretamente nas escolas também, né? Porque o pessoal, assim, acho que só na rua ajuda, tudo ajuda a sensibilizar, mas acho que um trabalho nas escolas seria bem interessante para isso aí também. E estão abertas as inscrições para o projeto PESCAR, na Zona Sul de Porto Alegre. O curso de Iniciação Profissional em Informática, o App Design, é gratuito. Pode participar jovens de baixa renda entre 16 e 19 anos. É preciso estar cursando a oitava série do ensino fundamental, ou o ensino médio, ou já ter concluído o ensino médio. Os interessados devem comparecer à rua Doutor Mário Tota, número 64, no bairro Tristeza, das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5, de segunda à sexta-feira. A beleza da dança para aliviar um dia inteiro de trabalho. Desde 2008, o projeto Arte nos Trilhos leva entretenimento para usuários da Transurb no final do ano. A partir de hoje e nas próximas quatro terças-feiras, usuários de diferentes estações vão poder conferir o programa. As apresentações começaram pela Estação Mercado. Especialistas em dança de salão fizeram os usuários do trem darem uma parada antes de seguir a viagem. Assim, eles levam cultura e entretenimento aos passageiros. Eu soltei do serviço agora e parei, me chamou a atenção. Parei para olhar, gostei. Dá para tirar um pouco as coisas ruins do serviço. Um pouco que a gente já vem cansado do serviço, eu estou para extrair um pouco antes de ir para casa. Na correria, que está sempre correndo, vai para casa, trabalha para casa, vai para casa, sai e destraia a pessoa. Gostei, eu acho uma boa ideia. Todos os anos, diversos artistas se apresentam nas estações da Transurb. Júlia tem 17 anos. Ela ensaiou o número de tango durante mais de um ano e gostou de mostrar o que aprendeu na estação do trem. A gente nunca tinha tido esse tipo de experiência de dançar no trem, para as pessoas mesmo. As pessoas passando não esperam esse tipo de apresentação no dia a dia, então foi bem diferente. O pessoal da dança hoje em dia tenta divulgar bastante isso, só que as pessoas não têm muito esse acesso, esse conhecimento. Então, é um meio de transmitir para eles uma coisa diferente, que eles não estão acostumados. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.